Como é que vocês estão tranquilos? Hoje eu irei mostrar pra vocês uma prévia de que vai ser o novo CD da banda Pirâmide da Pisadinha e também vou mostrar pra vocês a data de lançamento do DVD da Pumparte dos Moras 2 Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo É minha rapaziada, aproveitar esse momento também e vou mostrar a prévia do CD da banda Quarto de Empregada que está vindo com tudo aí, uma prévia de uma música que está vindo aí na Pumparte dos Moras 2 E também vou falar pra vocês a data de lançamento, mas lembrando também pra vocês que está chegando agora no canal que eu gostaria que vocês se inscrevessem e ativassem as notificações que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Ah, e também, olha se seu sininho aí está ativado, é que o YouTube tem dessas coisas, sabe gente? Ele sempre está tirando aí o sininho de notificações, então, cara Vamos lá ver uma prévia da banda Quarto de Empregada E depois também vamos ver uma prévia de uma música da banda Pirâmide da Pisadinha com o Ítalo Cigano no vocal Então, vamos lá ver uma prévia Ali onde eu chorei Qual quero chorar Dar a volta por cima Eu quero ver Quem é que dava Eu vim no piseiro, menino Pirâmide da Pisadinha Pois é, rapaziada, a Pirâmide da Pisadinha aí promete vir com tudo Pra quem gosta de pisadinha, é um prato cheio E a data de lançamento da Pumparte dos Moradores é dia 2 de dezembro Isso mesmo, dia 2 de dezembro vai ser o lançamento do DVD da Pumparte dos Moradores 2 Já tem data marcada e a galera já está esperando aí com aquela cerveja lá pra Então, vamos esperar aí ansiosamente porque está vindo com tudo Esse final de ano aí, a rochadeira está voltando com tudo Também lembrando a vocês que sexta-feira agora tem lançamento do CD da banda Kit Ilusão com Robert Sacramento no vocal Então, está vindo com tudo Meu parceiro conquista CDs Empurra aí porque está vindo muita coisa boa Então, foi isso, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado E se gostou, dá o like, se inscreva no canal E ativa as notificações pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui Beleza? Muito obrigado e até o próximo